Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Sapiente, eu sou a professora Fernanda Manhota e hoje nós temos a alegria, o prazer de receber aqui, não só um jovem diplomata, um diplomata que passou pela trajetória toda que muitos de vocês estão vivendo, mas também um professor nosso do sapiência que ensina direito, direito internacional para os nossos estudantes. Então, duplamente bem-vindo, eu me refiro ao Vitor Ávila. Vitor, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade, é um prazer, é uma alegria ter você aqui com a gente e, é claro, eu queria começar essa conversa justamente te dando a oportunidade de se apresentar um pouco melhor e de nos contar um pouco sobre como é que foi a sua trajetória até decidir pela carreira diplomática. Então, nos dê um pouquinho de contexto, quem é você na fila do pão? E, afinal de contas, como é que você foi parar no Instituto Rio Branco? Bom, oi, gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com a professora Fernanda, né, para mais um Papo Sapiente, para a gente trocar uma ideia sobre o concurso, sobre a preparação, sobre essa jornada difícil, mas que vai ter um final feliz para todo mundo. Meu nome é Vitor, eu fui aprovado no CACD 2020-2021, né, aquele CACD grandão por causa da pandemia, que começou em 2020, só foi terminar mais de um ano depois. E estou lá, então, desde novembro de 2021, já com dois anos e meio aí, mais ou menos. Então, vou voltar um pouco, né, como a professora Fernanda disse, para falar um pouco, né, bem lá no começo da decisão de começar essa trajetória. Os gatos vão dar um oi, ocasionalmente, aqui, no queiminho. Fica tranquilo, viu, Vitor, porque aqui o nosso papo, além de tudo, é pet-friendly. Então, não tem problema, é pet-friendly, totalmente. Dá um pulo aqui e, como vejo, está aqui na frente. Exatamente, até para quebrar o gelo, a gente sabe que o CACD é muito comprometido com os estudos, mas, de vez em quando, precisa desopilar um pouco a mente. Então, ele assiste a gente aqui já descontraindo. Não, então, eu sabia da existência da carreira diplomática, do concurso, assim, desde o ensino médio. Sabia que ele existia e tinha sempre tido muito interesse pelas matérias ali de história, de política internacional, né. Durante o ensino médio, eu fazia todas aquelas simulações da ONU, né, que tinha no colégio. Acho que hoje é uma coisa que acontece em muitos ensinos médios, de muitos colégios. Então, fazia bastante, assim, e pensava ali. Abstratamente, tinha, quem sabe, um dia e tal. E aí, fiz direito, escolhi direito como curso na faculdade. Também, sem muita certeza, mas acho que eu escolhi, talvez, um pouco por isso, mas também porque, né, na época, todo mundo fala que, ah, direito, você tem muitas portas, vão ter muitas opções. Então, durante o curso, eu tive também a oportunidade de vivenciar tudo que o curso de direito pode oferecer. Acabei, né, acabei, durante a faculdade, durante a maior parte da faculdade, deixei totalmente de lado esse antigo desejo, o projeto do concurso aí do CACD, e fui fazer estágios em várias áreas, né. Fiz estágio em escritório privado, de advocacia, em órgãos públicos, né, na Defensoria Pública, na Justiça Federal, dei aula de idiomas, um pouco de inglês, num cursinho ali de um... mãe de um amigo meu da escola. Mas eu nunca gostei muito, assim, do curso de direitos, na verdade, principalmente das experiências ali de estágio que eu tive. O único que eu gostei ali, mais ou menos, foi o escritório, mas eu cheguei à conclusão que era por causa das pessoas ali, por causa do ambiente. O dia a dia, o trabalho ali mesmo, nunca fez os olhos brilharem tanto. E, paralelamente, nessa questão aí da diplomacia, eu acabei decidindo ali, em dado momento, que eu também não ia seguir mais, porque eu tinha uma questão, assim, pessoal de ser filho único, e aí você começa a pensar, não, mas aí vai ter que morar fora, aí tem que, né, deixar os pais aqui, não sei o quê. Mas meus pais também, que foram parte essencial para essa decisão, eles iam vendo, assim, que eu não estava satisfeito com o curso, com as perspectivas ali que o direito oferecia nos caminhos ali, vamos dizer, mais tradicionais ali do direito, né, escritório, essas coisas. E aí, eles voltaram a me incentivar também, a minha namorada, que hoje minha noiva também diplomata, passou no último concurso agora, também começou a pensar fazer esse concurso, e ela teve um papel muito importante, assim, me trazer de volta para esse caminho, né, eu acredito a ela, a retomada aí desse projeto, me convenceu a começar, né, a gente estudar junto para o concurso, e eu tive essa conversa com ela num dia, no outro, eu já falei com os meus pais, né, falei assim, ah, lembra aquela coisa, né, que eu falava no ensino médio, o que vocês acham e tal, mas tem essa parte que eu vou ter que morar fora o tempo, mas também foram, assim, um apoio 100%, porque é a vida, né, assim, a gente, às vezes, faz algumas escolhas que vai nos deixar um pouco longe da família, dos amigos, mas hoje é muito mais fácil, a gente consegue conversar, divide todo dia, consegue viajar mais fácil, então eu tive esse apoio muito forte em casa, né, dos meus pais e da minha namorada, e aí foi, assim, um convencimento muito forte, no dia seguinte comecei a estudar quase, isso era agosto de 2017, estava começando o último ano de faculdade. Deixa eu aproveitar, te interrompendo, mas porque eu acho que você vai falar justamente do que eu imaginei que talvez valesse a pena a gente explorar, justamente a partir do que você disse, que é como foi esse processo de preparação, né, então você passou pelo convencimento, pela conciliação, digamos, a pacificação entre os seus, e aí você disse, bom, então vou me dedicar ao CACD, como é que foi essa jornada, né, como é que era o teu ritmo de estudos, se ao longo desse processo você mudou de estratégia, se houve algum tipo de sacrifício pessoal que você acha que mereceria destaque, queria te ouvir um pouco em relação a isso. É, esse processo de convencimento é importante porque é uma jornada longa, né, desde o começo isso tem que estar claro, né, vai demandar ali esforço, dedicação, então a partir do momento que eu decidi a começar a estudar, em agosto de 17, era ali o último ano de faculdade, então eu fui sempre tentando conciliar os estudos com o resto que estava acontecendo na vida, né, porque a vida continua, você não pode também largar tudo e tem que continuar com seus amigos, sua namorada, família, né, eu estava no último ano de faculdade, então esse primeiro ano foi mais leve, assim, meio que entendendo o que que era o concurso, né, começando a ler uns livros muito básicos ali, um Boris Fausto da vida, então nesse primeiro momento eu nem fiz aula nenhuma, fui entendendo, assim, o que que era o concurso, mas lendo alguns livros e só em 2018 que eu comecei a fazer, comecinho de 2018 ali que eu comecei a fazer videoaulas mesmo, que também eu acho que são essenciais, mas para mim é um método eficiente, assim, de ver uma aula, e aí eu vou digitando e montando o meu próprio caderno, é o que funciona para mim, mas aí em questão de ritmos de estudo eu sempre fui conciliando, né, em 2018 eu ainda estava fazendo, estudando junto com o TCC da faculdade, né, que era já o último semestre, e mesmo assim deu para ter um desempenho muito bom, assim, na primeira vez que eu fiz o concurso no meio de 2018, em agosto de 2018, então, veja, com um ano desde que eu comecei a estudar. Nessa primeira vez eu passei já da primeira fase e fiquei até razoavelmente bem, assim, na terceira, fiquei muito bem até para a primeira vez, fiquei em quinquagésimo lugar ali na primeira tentativa na ampla concorrência, na época, nesse ano eram 19 vagas de ampla, se não me engano. E aí, né, não passei dessa primeira vez, continuei estudando, acho que eu cometi um erro ali nesse momento, que aí eu aceitei pegar um trabalho de, de novo, com direito, que eu não gostava, oito horas por dia no papel, mas que acabava virando nove, dez ali no, não era um escritório de advocacia, era um setor jurídico de uma empresa privada, logo depois que eu não passei dessa primeira vez, né, porque aí você não passa da primeira vez, aí você fala, meu Deus, agora, o que eu vou fazer, tem que, vou fazer outra coisa. E aí, fiquei uns quatro, cinco meses nesse, nesse trabalho, tentando conciliar, e dava também, né, assim, você chegava em casa, estudava o que dava, né, sempre na medida do que o seu corpo aguenta, do que sua mente aguenta também. Mas aí eu percebi que tava um pouco mais difícil, eu decidi sair desse trabalho de oito horas por dia, mas sempre, nunca quis, assim, sempre tentei não ficar parado também, até porque tinha que pagar cursinho, né, essas coisas todas. Então eu consegui um outro trabalho menos demandante em cargo horário, numa escola de idiomas, com aulas de inglês, lá em Belo Horizonte. E aí já dava pra conciliar mais, era ali quatro horas por dia, e eu estudava o resto do dia, com videoaulas, e aí, em 2019, acabou que eu não fiz o concurso, em 2019, porque eu e minha namorada, a gente conseguiu, nós dois conseguimos duas bolsas pra fazer um mestrado na França. E dá aquelas bolsas, assim, 100%, que você não paga absolutamente nada. Eles pagam em passagem, te dão um dinheiro todo mês lá, pra você se sustentar. E é uma oportunidade que não ia aparecer de novo. Então era aquela vez, eu não ia ter mais. Então a gente, né, decidiu pegar, e fomos. E aí, mesmo lá, fazendo o mestrado, eu continuei com o concurso com prioridade. Eu fazia o mestrado, mas voltava pra casa e seguia estudando, seguia vendo minhas videoaulas lá, montando meu caderno, fortalecendo meu caderno. E aí não fiz o concurso de 2019 por isso. Acho que a vida também vai sempre te levando ali pelo caminho que tem que ser, né? A gente foi pra França com a cabeça assim, ah, vai que aparece uma oportunidade lá, e a gente fica, né? A gente fica. Mas aí veio a pandemia. Em 2020, que quando era a hora da gente decidir voltar ou não, pandemia lá, tava tudo fechado, não tinha processo seletivo pra nada. A bolsa acabou, deu um ano, acabou a bolsa. Então a gente voltou no meio de 2020, que não teve concurso por causa da pandemia. E aí nessa volta, assim, de 2020, ali setembro de 2020 até junho de 21, que foi o meu concurso, aí eu fiquei só estudando em casa mesmo. Conseguia me manter ali, continuando a pagar os cursinhos, com o que sobrou dessa bolsa ali da França, né? O euro já tava ali com o campo mais favorável, então voltei com um dinheiro economizado, que deu pra ir até o final. E aí foi só em casa mesmo, da hora de acordar até a hora de dormir. De segunda a sexta só, no final de semana eu não costumava estudar. E aí foi o único momento ali de dedicação exclusiva, né? Foram os últimos dez meses dessa trajetória de quatro anos. Então foi bem alternado, né? Um ano ali, dez meses só estudando, uma parte estudando e trabalhando, outra parte estudando pro concurso na faculdade, uma outra parte estudando pro concurso e trabalhando. Então não teve uma constância nesse respeito, não. Vitor, eu queria justamente levantar agora, né? Durante esse período que você nos descreveu, quais foram as maiores dificuldades ou os principais desafios que você enfrentou nesse processo rumo à aprovação do concurso? Você disse, ah, agora pouco você citou, ah, isso foi um erro, enfim. Hoje olhando pra trás, né? O que é que pesou pra você e o que é que você acha que te custou mais pra superar, né? Como é que foi administrar essas dificuldades e desafios? Quais foram elas e como é que você lidou com isso? É, no caminho a gente... Acho que todo mundo vai cometer algum erro, assim, vai fazer alguma coisa que logo depois vai perceber que não era o melhor ali em termos de eficiência nos estudos. Mas é isso mesmo, a gente aprende com a prática, com a experiência, né? Vamos corrigindo o curso ao longo do caminho. Eu acho que, pra mim, as maiores dificuldades eram, talvez, de método, assim, né? Conseguir encontrar algo que funcionasse pra mim, porque cada pessoa estuda de um jeito. Tem gente que prefere só ler, tem gente que gosta de ver videoaula e fazer o seu próprio caderno, não sei, né? Tem gente que gosta de fazer muita questão, tem gente que gosta de não fazer questão. Então, é uma questão de a gente se encontrar, de ver, não ficar... Claro, a gente tem que ouvir as opiniões das pessoas e tudo, mas sempre é o seu método com o qual você se sente mais confortável e mais confiante, né? Pra fazer a prova. Então, acho que no começo esse era o maior desafio, né? Descobrir o que era isso. E até falei, né? Que eu comecei só tentando ler uns livros, assim, mas eu achava... Isso eu achava ruim também. Eu não conseguia só ler e aprender algo, porque era um livro grande, como é que eu ia saber ali o que era importante, né? Se tal detalhe era importante ou não pra uma prova que eu nem conhecia. Então, pra mim, fazer cursos ali com videoaula eram essenciais. Eu fazia o curso e anotava ali. Eu ia construindo meu caderno, que depois eu completava com leituras pontuais ali, adicionais. Mas depois, no caminho, eu descobri que, pra mim, o grosso do meu estudo era videoaula e o caderno que eu ia construindo. E me conta uma coisa. Teve alguma fase do concurso que você achou particularmente desafiadora? Como é que foi esse processo? Você disse que logo da primeira vez você passou pela fase objetiva, né? O que o pessoal das antigas costumava chamar de TPS. Pra você, essa foi a fase que, apesar disso, continuou sendo um desafio ou não? Tirou de letra? O desafio foi mais na parte dissertativa? Que disciplinas suscitaram em você mais insegurança? E como é que você lidou com isso durante o processo? Eu sempre tive mais medo, assim, mais preocupação com a primeira fase, com o TPS, que eu acho que é uma prova muito praiçoeira. Você pode estar preparado. Pode estar, assim, muito, muito preparado mesmo, como dezenas e dezenas de candidatos estão. Mas, primeira coisa, sempre vai ter ali questões bizarras de coisas que você nunca ouviu falar na vida, não importa o quão preparado você esteja. Isso é normal, né? Mas a gente tem que ter em mente que isso também é ali 2% da prova. Os outros 80% ali, aí vai ter uns 10, 15% de questões difíceis, bem feitas ali. Mas os outros 70, 80% são coisas que estão ali no seu caderno, né? Que dá pra fazer. Só que, mesmo assim, eu acho que é uma prova ali que permite muitos deslizes. Às vezes você tem que ficar pensando ali na redação daquele item. Você sabe o tema, você conhece o tema, mas por causa da redação do item, você fica pensando assim, mas o que será que esse examinador quis dizer com isso? Aí você já começa a ficar, ah, mas e se aquilo, e se aquilo outro na sua cabeça? E aí isso pode te levar a erros ali até em matérias que você domina completamente. Então eu acho que é uma prova muito traiçoeira, né? O TPS. Então até entender como é, até entender a linguagem ali que a banca propõe na prova, pra mim sempre foi o maior desafio. A terceira fase, a discursiva, eu acho que já era mais... E assim, a primeira fase, um erro a mais ali que você comete pode custar a classificação pras fases seguintes, né? Então eu sempre tive mais medo dessa parte. A terceira, como a nota do TPS não vale pras provas seguintes, então eu achava mais... mais justa, eu acho, né? Porque todo mundo parte ali do mesmo nível, numa folha em branco ali, aberta e aí eu acho que é mais justo, né? Eu acho que eu tinha menos preocupação com essa parte. Então o TPS pra mim sempre foi o que eu tinha mais medo mesmo. Me conta uma coisa. Você disse que até a aprovação, claro, você passou por uma jornada de muitas mudanças na sua vida, de rotina e tudo. E que apesar de ter sido reprovado na primeira tentativa, você saiu até otimista, porque você entendeu que tinha tido um bom desempenho, um desempenho além do esperado. Isso foi uma constante? Ou em algum momento durante o processo, você se frustrou, você pensou em desistir, você considerou deixar pra lá essa ideia? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, até pra entender um pouco mais como é que você lidou com essas incertezas, porque o que a gente sabe, eu tenho sempre dito aqui, é que cada vez mais o CACD tem nos mostrado que essa é uma prova de resiliência. A maior parte dos aprovados tem uma média aí de estudos ou de tentativas prévias de 3, 4, 5 anos às vezes, né? Então, dificilmente alguém passa de primeira. Isso é mais a exceção do que a regra. Portanto, pra além do conteúdo que é preciso estudar e se aprofundar a respeito, também tem uma questão de gestão da expectativa, né? De saúde mental. Como é que foi administrar essa incerteza, lidar com, de certa forma, uma frustração pra você? É, realmente, é um caminho incerto, né? A gente nunca sabe quando ele vai terminar. Mas eu acho que eu nunca pensei em desistir, não. Eu acho que eu botei na minha cabeça que era isso que eu queria fazer, era nesse lugar que eu queria estar. Eu tive a bênção de ter esse apoio sempre dos meus pais, da minha família, né? Da minha namorada, de todos os meus amigos. Que, infelizmente, é alguma coisa que algumas pessoas não têm, né? Eu tive a sorte, assim, também de poder contar com essa rede de apoio que, pra mim, foi essencial. E aí, nunca pensei em desistir, não. Lógico que, no meio do caminho, você se questiona, né? Se tá fazendo as coisas certo e tudo. Mas eu acho que eu sempre consegui manter ali um equilíbrio que possibilitasse alguma constância emocional na medida do possível ao longo do caminho. assim, tinha um tempo pra mim também que eu achava muito importante. Tentava não estudar durante o final de semana pra passar um tempo ali de descanso, né? Com os amigos, namorado e tal. Que eu também acho essencial. Acho que eu só estudava no fim de semana, assim, depois que saiu edital. Mas eu acho que tendo certeza de que esse era o projeto, de que esse é o sonho, eu tava disposto a ir até o final. Se não tivesse dado ali em 2021, ia tentar em 2022. Se não tivesse dado, ia tentar de novo, né? E sempre na medida do possível. Naquele ano, eu tinha ali condições financeiras de ficar um ano sem trabalhar. sem trabalhar. Se eu não tivesse passado, ia buscar outra coisa pra fazer, pra complementar a renda enquanto isso. Mas não acho que eu ia desistir, não. Me conta uma coisa. Como é que você se sentiu, né? Ao saber que você tinha sido aprovado. E como é que foram esses primeiros meses, né? Na carreira diplomática, já no contexto do Instituto Rio Branco. Dá esse gostinho pra quem tá se projetando, tá se visualizando nesse momento. É muito bom. É muito bom o dia que sai o resultado, o dia que você vê que você tá aprovado. É uma sensação, assim... Não sei, eu acho que é mais alívio do que... A primeira coisa que vem é alívio e depois uma alegria muito grande. É um dia inesquecível mesmo. Todo mundo fica super feliz por você, sua família, seus amigos. E... E aí você vem pra essa vida nova, né? Aqui em Brasília, no Instituto Rio Branco. O curso de formação, né? Da carreira diplomática, que dura aí mais ou menos um ano. Que é um curso... Em parte teórico. A gente segue... A gente vem de uma jornada de anos de estudo e continua estudando mais um pouquinho, né? A gente nunca para ali de estudar. Então, a gente tem algumas matérias teóricas, outras mais práticas ali do dia a dia da atividade diplomática, né? Por exemplo, cerimonial ou atividade consular, né? Coisas que a gente não estuda pro concurso, mas que são importantes no dia a dia da profissão. E é um momento ali no Rio Branco. Eu... A minha turma não teve muito isso. Era um contexto ali acabando pandemia também. Mas as últimas duas turmas que entraram, né? 22 e a turma de 23 agora. Tem participado muito de eventos, que eu acho uma coisa super legal também. Estão muito envolvidos na realização do G20, ano que vem pra COP, participam dos eventos. não só do G20, por exemplo, não só a Cúpula no fim do ano, mas outras reuniões de ministros, né? Viagem pra capitais brasileiras, onde tem eventos pra dar apoio. E, assim, é um ano muito legal. Você faz novos amigos, a sua turma ali vai ser a turma que vai te acompanhar pro resto da sua carreira. É um momento incrível. E depois desse ano, você é lotado ali em alguma divisão, né? em alguma área do ministério. Hoje eu tô na divisão de imigração, cuidando de temas migratórios em geral. Tanto a concessão de vistos, toda a legislação migratória brasileira, como o multilateral de imigrações. E me diz uma coisa, que conselho você daria pra quem tá considerando, né? A carreira diplomática e tá se preparando pro CACD? Considerando a tua experiência, a experiência que você citou aqui da tua noiva, dos teus amigos de turma. O que é que é um conselho válido? Ou aquilo que você gostaria que alguém tivesse dito a você e que não disseram? Como é que você endereçaria essa mensagem pra um futuro diplomata, um aspirante diplomata? Eu acho que, desde o início, é ter a consciência de que o caminho será longo e, nesse caminho, cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, manter ali um equilíbrio sem excessos, né? Assim, sempre cuidando de você, tendo um tempo livre pra você ver um filme, sair, se divertir e sem esquecer ali que no seu período de dedicação durante a semana, você vai dar o seu melhor e fazer o seu melhor é o melhor que dá pra fazer. Então, sem nunca se cobrar excessivamente, porque construindo ali no dia a dia que a gente obtém o necessário pra ir bem na prova. É uma prova que você vai obter os conhecimentos necessários com o trabalho ali, mas nunca passando dos limites ali da sua saúde física ou mental. Com o trabalho constante, a gente chega lá, não há dúvida disso. E agora, me fala uma coisa. A gente sempre costuma pensar um pouco na carreira diplomática a partir de uma certa romantização, né? Quer dizer, tem aquele glamour embutido, né? Na carreira diplomática, quando a gente pensa em grandes figuras, formuladores da política externa, até em outras gerações de diplomatas, e até pelo fato de o concurso ser muito concorrido, enfim, ser por si só um filtro, né? Bastante seletivo. Como é que você compararia, agora que você está, né? No início da sua carreira já como diplomata, mas ainda com essa memória muito presente de estudante, de candidato, a expectativa versus a realidade, assim, o que é que tem de real nessa visão romântica que as pessoas têm da diplomacia e o que é que não é bem assim? É, realmente, tem essa questão, né? Eu, enquanto estudava, eu acho que eu nunca glamourizei tanto, assim, a carreira. Acho que eu sempre tentei ter uma visão pragmática ali e, portanto, eu não... Na minha experiência, não foi tão diferente do que eu esperava, porque, apesar dessa noção romantizada da diplomacia, é um serviço público, né? Nós somos servidores públicos, assim como servidores de qualquer outro ministério ali da Esplanada. Então, em grande parte, é também um trabalho em certa medida burocrático, né? De escritório, de ficar o dia ali no computador. Claro que tem. Então, assim, por isso eu acho que não deve ser algo tão romantizado, tão glamourizado. Eu acho que tem sempre que ter a noção de que é um serviço público. A gente está ali para servir a nossa sociedade. Mas, lógico, que tem ali mãos diferenciais, né? Tem algumas... Algumas experiências que a carreira proporciona que, de fato, outras talvez não proporcionem, né? Então, ainda mais, acho que todo mundo que se aventura nesse concurso tem esse prazer, esse gosto, interesse por viajar, por conhecer outros países, outras culturas. Então, isso é algo que a carreira realmente proporciona. desde a sua lotação ali na sua primeira lotação depois do Rio Branco já vai ter oportunidades de fazer algumas viagens. Eu já fiz algumas, né? Pude conhecer alguns lugares que não conhecia. Sempre trabalho ali para as reuniões das áreas de migração. Então, sim, para essa parte de fato é uma experiência incrível e não para, né? Sempre você está vendo coisa nova, é algo muito dinâmico. Tem áreas mais dinâmicas do que outras, né? O cerimonial, por exemplo, você está sempre ali participando dos eventos, viaja mais, vê, como você participa dos eventos você fica mais próximo das figuras ali que a gente só vê na televisão. Então, é muito interessante, né? Mas todas as áreas têm seu charme, seu brilho, tem espaço para todo mundo no Itamaraty, para todos os perfis, dos mais extrovertidos aos mais introvertidos, né? Tem gente que tem interesse ali por um tema específico, pode tentar fazer sua carreira naquele tema também. Tem gente que quer saber um pouco de tudo, então tem espaço para todo mundo, para todo tipo de perfil, para ter uma vida realmente muito interessante com tudo que essa carreira pode proporcionar, sem nunca esquecer isso, que é o serviço público, né? A gente está ali com o objetivo principal de serviço à sociedade. E, Vitor, você falou justamente sobre futuro, né? Quais que são as tuas aspirações? Você, até hoje, está, de certa forma, ligado ao direito, né? Ao direito internacional, tanto aqui com a gente como professor, mas não só isso, também no teu ofício enquanto diplomata, já que você agora atua no campo da imigração, mas olhando para o futuro, né? Mirando no longo prazo, você tem alguma área temática que te interessa mais? Ou você tem um sonho de consumo, assim, para onde você quer ir? Uma lutação em particular? Como é que é isso, né? O que é que você vê daqui para frente? É, isso é outra coisa muito legal da carreira também, porque você sabe que você não vai fazer a mesma coisa o resto da vida, né? É uma carreira que te proporciona a cada dois anos, três anos, mudar totalmente de áreas, de tema, né? Eu fui lotado agora nessa área de imigração, que é realmente, né? Tem uma parte muito jurídica nela também, apesar da parte política ali do multilateral de imigrações. mas, assim, é algo desses primeiros dois, três anos, né? Então, depois, posso trabalhar com outra coisa, tem outros lugares que eu gostaria de trabalhar ainda, gosto dos temas de desarmamento, por exemplo, cerimonial, também tinha vontade de trabalhar um dia para ter a experiência. E depois, quando você é removido, vai para alguma embaixada, fora você muda totalmente também, vai tratar da relação do Brasil com aquele país ou dos temas multilaterais da organização internacional para a qual você for removido. Então, essa é outra vantagem, a meu ver, da carreira, nesse dinamismo. Você não vai fazer a mesma coisa para o resto da vida. Vai passar dois anos num lugar, depois pode três anos em outro, depois, ah, quero tentar um tema tal. Três anos, você vai para outro tema, então, quero me especializar nesse tema, e você vai sempre se aprofundando com vieses diferentes. Então, isso eu acho bastante interessante, também uma coisa muito rica que essa carreira proporciona. E, Vitor, para finalizar esse nosso papo, eu queria te convidar a enviar uma mensagem para o nosso público, considerando que, entre nós, podemos ter dois perfis aqui assistindo. A gente pode ter quem está chegando agora, quem está nos assistindo justamente com uma introdução a essa grande área da diplomacia, do CACD, está curioso por ouvir histórias de quem já passou pelo caminho, né, então, um público, digamos, novato, né, recém-chegado. que mensagem você deixa para esse público e, depois, uma segunda mensagem já com foco em quem é mais veterano no processo de preparação, né, gente que já está consistentemente estudando, que já passou pelos primeiros reveses, mas que continua persistindo. Como é que você endereçaria um recado a esse grupo também? Então, eu queria te ouvir e, quem sabe, o nosso público possa se beneficiar, né, das tuas palavras que têm vivido isso tão intensamente, essa que é esse que é o objeto de desejo, né, de quem nos acompanha por aqui. Bom, gente, para quem está chegando, muito bem-vindos, né, a todos, para essa aventura que é super gostosa, apesar ali das dificuldades, é um estudo muito prazeroso, né, acho que quem começa a estudar tem ali interesse por esses temas, por política internacional, por história, por geografia, então, é muito gostoso estudar, acho que ainda mais vindo aí o do direito, muito melhor do que ficar decorando o código de processo civil aí para outros concursos, então, muito bem-vindos, é aquilo que eu tinha falado, né, respeitem o corpo, a mente de cada um, dê tempo para a sua saúde, para os seus, para a sua família, para os seus amigos, isso é muito importante, a vida continua enquanto você está estudando e no dia a dia ali, com dedicação, você vai construir um, todo um arcabouço, vai fortalecer muito ali os seus cadernos, seu conhecimento para chegar no nível de quem já está ali no quase, que é o outro grupo aí que a Fernanda mencionou, e para quem eu digo que, gente, está quase, está chegando, sabe, não desistam, sigam ali com dedicação, com firmeza, que a hora vai chegar, a gente tem concurso todo ano, tem previsão de 50 vagas nesse nos próximos anos, que é algo muito positivo também do concurso, essa frequência anual dele agora nesse momento de aumento de vagas, então é isso, é se manter sempre focado com dedicação e cuidando de si. Excelente, eu queria agradecer, Vitor, muitíssimo pela tua presença, pela disposição em falar conosco, compartilhar um pouco da tua história, é de fato muito bom, muito prazeroso, ver como se deu esse amadurecimento ao longo da jornada, sem dúvida, além de tudo, vai ser muito inspirador para aqueles que nos assistem, eu queria também para o nosso público deixar alguns recados importantes, vocês podem nos reencontrar, inclusive ao Vitor, nos cursos do Sapiência, onde no caso aqui ele ministra disciplinas nessa área jurídica, e que é super importante para o concurso, também é bom lembrar, pessoal, que a gente tem aqui no canal do Sapiência uma série de vídeos, tanto para quem é mais novato, quanto para quem é mais veterano, várias playlists, nós temos também webséries, séries de entrevistas com grandes diplomatas brasileiros, temos uma websérie sobre mulheres na diplomacia, enfim, conteúdo gratuito e de qualidade é o que não falta, é só você explorar um pouco dessas possibilidades por aqui, temos também o nosso site, a nossa revista, enfim, estamos em todas as plataformas, dando orientações e trabalhando para que você consiga realizar de fato esse desejo com uma carreira diplomática. Então, o meu convite é para você não só deixar o seu like, seu comentário aqui nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, mas também explorar todas as possibilidades, as bases de apoio que a gente oferece para quem quer um dia ser aprovado no CACD. Vitor, muitíssimo obrigado, queria te deixar com a palavra final para se despedir do nosso público e a vocês que nos acompanharam mais uma vez o nosso agradecimento pela confiança e pela companhia. Vitor, vou deixar contigo. Fernanda, eu que agradeço pelo convite, é sempre bom trocar essa ideia sobre a preparação do concurso, espero que tenha sido bom para os alunos que nos assistem também e ficamos à disposição aqui no Sapiência com todos os nossos cursos e sempre para tirar dúvidas sobre concurso, carreira, prova, a gente está sempre por aqui. Valeu, gente. É isso aí, pessoal, até a próxima, continue nos acompanhando, e muito obrigada. e muito obrigado. e muito obrigado.